Fala pessoal bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre Miguel Dias e porque ele não tinha a natureza de um verdadeiro Cobra Kaipe. Se você quer saber mais sobre isso fique comigo até o final agora sem mais delongas bora para o vídeo. Em vídeos passados quando eu comparei Miguel Dias com Robby King citei que o Miguel tinha uma facilidade maior de se manter no foco sabendo a diferença entre o certo e o errado por conta da criação de sua mãe e sua avó. E que o Robby poderia ter mais dificuldade de se manter do lado certo por conta da sua criação. Ele praticamente foi abandonado pelo Johnny e sua mãe era o irresponsável. Pela alegria dos fãs de Cobra Kai o Miguel acabou indo para o Cobra Kai e o Robby passou para o lado do Miyagi-Do o que meio que equilibrou as coisas mas não vamos falar de equilíbrio. Já falei em vídeos anteriores que Daniel LaRusso tinha um pouco de Cobra Kai dentro de si e isso foi visto por Theo e Sylvie. Talvez o senhor Miyagi também tenha percebido isso como já falei em vídeos anteriores porque não ensinou o lado agressivo do Miyagi-Do para o seu aluno. Talvez da nova geração Miguel Dias tenha sido o aluno com mais potencial de se tornar o melhor aluno da história recente do Cobra Kai. Mas no entanto ele não tinha a verdadeira natureza desse estilo. Como já falei em vídeos anteriores o Miguel sempre soube a diferença entre o certo e o errado. Até mesmo chegando a corrigir o seu sensei Johnny Lawson em algumas vezes. Vamos lembrar que o Miguel tentou argumentar com o Johnny que ele estava pegando muito pesado com seus alunos. Isso aconteceu várias vezes durante a primeira temporada e o Miguel sempre tentou falar a língua do Johnny quando ele convenceu o Johnny de que a Aisha poderia ser uma boa aquisição para o dojo. Mas ele falou que ela ia pagar pelas aulas convencendo o seu sensei. Miguel também tentou convencer o seu sensei de que ele estava pegando muito pesado com seus amigos nerds. alertando-lhe que ele poderia perder aluno. Na minha visão o Miguel Dias nunca foi exatamente um aluno do estilo Cobra Kai. Ele foi um aluno do Johnny. Na minha opinião desde o início o estilo deveria ter sido presa de águia. Porque quase não tinha nada a ver com Cobra Kai. O próprio Johnny já tinha percebido nos anos 80 que o jogo sujo do Cobra Kai não era válido. Vamos lembrar que os poucos momentos de acerte primeiro realmente do Miguel foram por conta do seu ciúme pela cena. E isso basicamente só aconteceu no final da primeira temporada. No início da segunda o Miguel já mostrava que ele sabia a diferença entre o certo e o errado. Tanto que corrigiu o John Kreese várias vezes. Tudo bem que durante um tempo o Miguel meio que balançou para querer seguir um pouco os ensinamentos do Kreese. Mas rapidamente o Johnny voltou e colocou seu aluno no devido lugar. O Johnny pode até ter ensinado a importância de às vezes ter compaixão para o Miguel. Mas no fundo o garoto já sabia disso mesmo antes de treinar Karate. Vamos lembrar que na quinta temporada depois da sua luta com o Rob, o próprio Miguel falou que ele não entrou no Karate para machucar as pessoas. Ele entrou no Karate para se tornar mais durão e respeitado. Na visão de John Kreese ele é o Cobra Kai como ele falou para Terry Silver no final da quarta temporada. Então para ser um verdadeiro Cobra Kai você tem que seguir a filosofia desse estilo. Coisa que o Miguel nunca seguiu ao pé da letra. Muitos vão argumentar de que aquele sim era o verdadeiro Cobra Kai porque eles estavam sendo treinado pelo Johnny e o Johnny era aluno de John Kreese. Mas desde os anos 80 o Johnny já não seguia a risca a filosofia do Cobra Kai. E das vezes que seguiu foi contra sua própria vontade quando John Kreese praticamente o obrigou. A pergunta que eu faço é se podemos considerar o Miguel um verdadeiro aluno do Cobra Kai simplesmente porque ele treinou técnicas com o Johnny que treinou no Cobra Kai. Também poderemos considerar o Kenny, o Kyler e todos os outros alunos do Cobra Kai como alunos do Miyagi-Do simplesmente porque eles treinaram técnicas de Miyagi-Do com o Rob que foi aluno do Daniel que é um aluno original do Miyagi-Do. Mas muitos podem argumentar de que o nome do Dojo era Cobra Kai, o Sensei era o melhor aluno da história do Cobra Kai e ele seguiu as técnicas do estilo mesmo que a filosofia não fosse completa. Mas pelo menos na minha opinião o Miguel cairia melhor do Miyagi-Do desde o início já que ele nunca mostrou uma agressividade. E isso eu acho que meio que ficou provado quando o Miguel caiu como uma luva no Miyagi-Do e praticamente recebeu a faixa do Daniel LaRussa coisa que nem mesmo o Rob tinha recebido. Mas e você acha que Miguel Dias tem a natureza de um verdadeiro Cobra Kai ou ele tem mais afinidades com a filosofia do Miyagi-Do? Já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau tchau tchau.